Aí vai botar no FDB, o FDB vai botar lá. Você está no FDB, o canal brabo da maloca, se inscreva no canal, ative o sininho, corta e compartilhe os vídeos. Dino caiu no tribunal do TCP. Esse é o título do tema. Ele vai ser delatado. Agora, bom, segundo informações, houve uma suposta cobrança dentro do terceiro comando puro. E essa cobrança, foi aplicada pela liderança que domina o complexo da maré. Um dos melhores e maiores sedutos dos terceiros. Mas ainda está tudo sem muitos detalhes. Mas mesmo assim, segundo Delatos, executaram o Dino. Que atuava como principal frente na comunidade conhecida como Cinco Bocas, em Cordovil. Como todos sabem, Dino era o homem de confiança do seu patrão Alvaro Peixão. Chefão da parada de Lucas, e maior líder do complexo de Israel. O motivo de Dino ter caído, seria que, o próprio Dino, estaria se envolvendo com uma mulher apontada como amante de um dos chefões da maré. E junto com ele, foram levados mais três do seu bonde. Que estavam na vila do João. Dentro do complexo da maré. Dino era procurado pela justiça, e tinha um mandado de prisão expedido. E sua captura, estava avaliada no valor de um mil reais, pelo disque denúncia. Ele era um dos muitos soldados da baixa hierarquia, quando atuava pelo comando vermelho. Mas após a entrada no TCP da Cidade Alta, ele ganhou moral com Peixão, chefão da parada de Lucas. Dino ficou conhecido no Brasil inteiro, atuando como agente secreto do terceiro comando puro. Ele fez uma missão considerada histórica nos bastidores do Rio de Janeiro. Pois Dino e Peixão, armou uma emboscada astuta. Que logo depois do episódio, levou o nome de, Troia. E o que Dino fez, entrou para a história do crime. Pois Dino, voltou para o comando vermelho. E a missão dele, era apenas para executar alguns criminosos do CV. E isso aconteceu. Dino puxou um bonde para a parada de Lucas. E chegando no local, a emboscada dele e do TCP, foi um sucesso. Ceifando os principais puxadores do comando vermelho naquele atual momento. Mas cá pra nós, será que o Dino se foi? Ou isso não passa de mentiras? Meta seu dedo no botão gostei. Só assim tudo fica pelo certo. Justo e correto.